E aí galera, tudo beleza? Gravamos novamente nosso programa aqui do Ginásio Polo Esportivo de Cajazeiras que acompanhamos ontem pela Rádio Solteciedade, Universo Vitória 76, Minas Tênis 74 Vamos dar uma olhadinha em alguns lances, só pra você ter a ideia do que é o basquete que coisa bacana tá esse basquete do Universo Vitória Mas falar também, enquanto isso, do futebol, né? Infelizmente, por mais erros individuais, Vitor Ramos, brincadeira, né? Não conseguimos empate, o empate contra a equipe do Santos Perdemos por 3x2, mas devido ao empate do Internacional, jogando em casa com a Ponte Preta o Vitória terminou ficando fora da zona de rebaixamento que pra gente é muito importante, por quê? Porque a gente agora tem um jogo contra o Figueirense no Barradão É lotar o Barradão, é incentivar e é o time dentro de campo fazer o seu Fazer o que precisa fazer, que é vencer a partida E aí depois jogar contra o Coritiba Um jogo decisivo para as pretensões do Vitória A gente ganhando essas duas próximas partidas O Inter, que é o nosso concorrente direto pela fuga do rebaixamento Tem seus problemas, tem adversários mais difíceis do que o Vitória E quem sabe a última partida contra o Palmeiras O Palmeiras talvez já campeão brasileiro Dê aquela aliviada e a gente também possa vencer dentro de casa Nada está perdido Eu ainda acredito que o Vitória vai se manter na Série A do Campeonato Brasileiro Isso não vai apagar uma péssima formação de elenco Um péssimo trabalho de Anderson Barros Como diretor de futebol Dessa administração no futebol E a gente faz a crítica aqui no futebol Porque em outras áreas o Vitória tem ido direito Na parte administrativa, financeira Mas no futebol a gente tem todas as críticas Porque terminou montando o elenco Que todos sabiam que não ia chegar Num lugar de destaque nesse campeonato brasileiro Mas voltando Agora é Figueirense, próximo domingo No Barradão, casa do Vitória E lá quem tem que mandar é o Vitória Já manda na torcida, né? Quem manda é a torcida rubro-negra E vamos esperar que os jogadores Cumpram a sua parte, cumpram o seu dever E também vençam essa partida E aí, como eu disse, é vencer lá fora o Curitiba E ainda no próximo domingo também Já ir secando aí Continuar secando o Internacional Quem sabe ele perde E aí a gente já fica com os três pontinhos novamente Acima do Inter, né? Vamos aguardar É jogo a jogo Vai ser assim Vai ser sufoco até o final Estamos aqui no oferecimento da Expel Elevadores Eu já lhe disse, né? Nova sede Uma sede do tamanho e da qualidade da Expel Elevadores Se você quer tranquilidade no seu condomínio Você que tem elevador Você tem elevador aí Condomínio residencial, empresarial, shopping center Expel Elevadores 3383-1165 E também da do Posto Barbalho A qualidade dos postos BR No Barbalho Sobe a ladeira do arco Lá você tem a troca de óleo Lá você tem combustível de altíssima qualidade Você tem uma super delicatete Café gourmet maravilhoso Isso porque é a qualidade BR Dos postos BR No centro da cidade No centro histórico No Barbalho Posto Barbalho Alô Rogério Um grande abraço Então galera Nosso encontro agora É no próximo domingo O basquete venceu O vôlei Aliás o vôlei Parabéns Bicampeão baiano Na categoria adulto masculino Então bicampeão também no vôlei Parabéns E agora esperar que o futebol Volte a vencer no próximo domingo Tchau, tchau galera Autoescola Veja Simulador prático Habilitação em todas as categorias Adição de categorias Autoescola Veja 32523199 Tchau, tchau Tchau, tchau